No complexo turístico Encontro dos Rios, na zona norte de Teresina, o restaurante Flutuante foi parar na escadaria. A pastarela é preparada para isso e temos as talhas, temos as catracas, que é a prova para isso, não tem problema nenhum não. Se você perceber, são vários cabos de aço segurando o restaurante, não tem nenhum perigo não. Esse é o reflexo das fortes chuvas que caem no Piauí. E com isso, o volume do rio Parnaíba sobe. Na Avenida Boa Esperança, o rio se misturou com as lagoas. Praças e hortas foram alagadas. Quem mora às margens do Parnaíba se preocupa com enchentes. A água subindo já fica aquele medo dos moradores, né? Sair da região porque corre o risco, isso é a casa finhária de risco, né? E fica o medo de ser inundada de uma hora para a outra, ela subir de uma vez e pega as pessoas desprevenidas. Mesmo diante dessa situação, esta aposentada, que mora no local há 75 anos, diz não ter medo de alagamento. A gente não tem que se preocupar com o dia da manhã, que o senhor se preocupa com nós. Então não tem como nós se preocupar. O banco de areia, que geralmente fica no meio do rio Parnaíba, praticamente já sumiu. E aqui onde eu estou, na margem, na escadaria, a água já chegou por aqui. O aumento no nível do Velho Monge é causado pela cheia da barragem de Boa Esperança, lá na cidade de Guadalupe, na região centro-sul do Piauí. O reflexo disso a gente percebe aqui, em Teresina, e por onde o Parnaíba passa. A Defesa Civil monitora essa região desde o início do período chuvoso e orientou os moradores a saírem do local por conta do risco de alagamento. A Prefeitura de Teresina oferece assistência, mas alerta sobre a necessidade da reestruturação do dique do rio Parnaíba. Hoje, a população se encontra assistida por sistemas de bombeamento. A população interna, deixando bem claro, a população que mora na parte interna do dique, encontra-se assistida por sistemas de bombeamento que encontram-se em alguns pontos, tanto do Mucambinho quanto ali o Encontro dos Rios, que é a Estação da Boa Esperança, que fazem um trabalho de monitoramento e manutenção dos níveis da água para que nós tenhamos o mínimo de problemas possíveis em relação àquelas famílias. Chamando a atenção é o seguinte, o painel de segurança que foi o documento feito por esses peritos através do estudo dos dois diques, tanto do Parnaíba quanto do Puti, é um documento técnico embasado nas cheias máximas de 10 anos, aonde há sim uma necessidade de reestudo e reestruturação dos diques, principalmente por conta das ocupações e das intervenções já feitas no DIC.